Mostra a lua pra nós, olha que beleza, olha que lua linda, cadê a lua? Dá um zoom aí pra nós, ó, rapaz, olha que lua linda, que veio aí saudar a todos nós. Tem uma bruxa voando, olha lá, tem uma bruxa voando na lua, rapaz. Tem mesmo. Uia! Ana! Quem que é, Ana? Que tia, o quê? Olha, Ana, falando que é tia. Tia nada, Ana. Quem que é? Tá voando, rapaz, olha lá, tem uma bruxa voando na lua. Olha, imagens exclusivas do programa Piracicaba agora. Tá meio vermelha essa lua, rapaz. Então estamos chegando no final dos tempos? Hã? Tá chegando o Bruno da risada, rapaz. Estamos chegando, a lua tá meio vermelha, Ana. Cadê o microfone? Quero falar com vocês. Tá meio vermelha. Ó a bruxa passando. Agora virou um peixe descamado, rapaz. Parece um peixe? O que que parece aquilo, olha? Boa noite. Hã? O que que tá parecendo? Papai Noel? Papai Noel? Papai Noel? Porra! Tá ruim o Papai Noel, hein, Mônica? O que que parece aqui, gente? Que medo, né, Mônica? Estamos mostrando imagens da lua. Já olhou pra cima? Olha pra cima. Por que que tá vermelho? Queria entender por que que tá vermelho, rapaz. Uia! Que medo!